Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo, hoje vamos falar de séries e filmes. Hoje iremos falar de um novo filme de ação e drama que acabou de chegar na Netflix e já está no top 10 de mais assistidos. Quer dizer que milhares e milhares de pessoas estão assistindo e estão gostando desse filmaço chamado O Voo Sequestrado, que provoca e emociona e instiga reflexões. Isso mesmo, que legal, né? Um filme que com ação mistura com drama e que mal chegou e já está no top 10. Vamos saber um pouco desse filme e também vamos ler um pouco da crítica especializada. Mas lembrando que o maior crítico aqui é você, tá bom? Independente se ele falar bem ou falar mal do filme, você que deve ir lá assistir e depois voltar aqui no vídeo para comentar falando o que você achou deste filme, tá gente? O Voo Sequestrado traz para as telas um dos episódios mais tensos da história da aviação nigeriana, recontando o sequestro do voo 212 da Nigeria Airlines. Por enquanto, quatro adolescentes desesperados por justiça estão nesse voo. E o que será que vai acontecer? Esse filme é baseado em fatos reais, o longa de Robert Patterson. Não é apenas um thriller eletrizante, mas uma narrativa carregada de crítica social. Número 31, de aniversário do corrido. Então, aconteceu há 31 anos atrás, né? Esse corrido. E com a estreia agora na Netflix, o filme desperta reflexões sobre a luta pela democracia e o impacto das injustiças sociais em jovens desiludidos em busca de mudanças. Realmente, né? É uma boa reflexão referente a isso mesmo. E se você está gostando, vem com a gente, mas antes verifica se você é inscrito no canal. Se ainda não for inscrito, já se inscreve no canal, aperta o dedo no like e ativa o sininho de notificações. E se puder, seja membro do nosso canal. O que será que passou nessa história baseada em fatos reais, né? Geralmente, essas histórias em fatos reais são muito boas. Além de contar uma coisa muito forte, elas passam muitas emoções. E qual a história do filme O Vô Sequestrado, da Netflix? Em 25 de outubro de 1993, quatro jovens, Richard Ogundere, Kabir Adanunga, Benete Alouadzazi e Kene Hazawal, embarcaram em um voo com o objetivo de tomar o controle da aeronave e pressionar o governo militar da Nigéria a reconhecer a vitória democrática nas eleições. Nossa, é gente, muito forte, né? A gente já pensou que os caras eram bandidos, que queriam alguma coisa. Não, eles estavam lutando pela democracia, então, né? Armados com uma arma falsa e litros de combustível para ameaça de incêndio, eles se identificam como membros do movimento para o avanço da democracia e exigem que o presidente eleito, MKO Abiola, fosse oficialmente empossado. Então, quer dizer que teve ali uma eleição, né, nessa época, e após essa eleição, eles se sentiram roubados, porque o presidente deve ter ganhado e não pôde tomar posse. Então, eles tomaram um voo, né, mas meio que foi inocente. Tomar um voo, você acha que o cara vai... O ditador vai sair do trono por conta de um voo sequestrado? Mas vamos lá. O filme captura os dias intensos a bordo do avião, as negociações entre as autoridades, sequestradores e bandidos, né, que são bandidos que sequestraram, mas eles estavam lutando pela democracia, mas são bandidos. E a angustiante operação de resgate, onde a coragem e o desespero se encontram em um contexto de opressão política. Praticamente, eles se tornaram bandidos, né, porque sequestraram essas pessoas. Então, depois disso, eles estavam querendo uma democracia. Eles votaram, queriam que os direitos deles fossem vários, né. Porque se você vai votar e depois que você sabe que o seu presidente ganhou a eleição e não pode assumir, é a mesma coisa que aconteceu agora na Venezuela, né. Muitas pessoas acham que o Maduro perdeu, né, tem até provas, e o outro presidente não pôde assumir. Então, muitas pessoas lutam contra isso e dão a própria vida através disso, né. E se você está gostando, ainda não apertou o dedo no gostei, aperta o dedo no gostei. Se gosta de filmes de suspense, com ação, com drama, ainda mais fatos reais, não esqueça de comentar aqui embaixo também, tá bom, gente. E agora, iremos falar um pouco da crítica especializada. E lembrando que o maior crítico aqui é você. Independente se esse crítico aqui que são pagos pra achar erros. Eles são pagos pra achar erros nos roteiros, em falas, em cenas. Eles tentam achar erros em tudo. Nossos olhos leigos não conseguem, às vezes, achar os erros que eles falam. Então, preste atenção no que ele vai falar aqui, e depois você assiste o filme e vê se encontra esses erros ou elogios que ele fala também. Às vezes, eles falam muitos elogios que a gente nem consegue ver também. Então, você é o maior crítico, você que vai comentar depois falando se o filme é bom ou ruim, tá. Crítica do voo sequestrado da Netflix. O filme de Peters é envolvente e inquietante, Com um roteiro inteligente que explora tanto as motivações pessoais dos sequestradores, Quanto as dinâmicas de poder e as que forçaram a adotar medidas tão extremas. É, qual o motivo que fizeram esses jovens tomar essas medidas extremas de sequestrar um voo? Os personagens são humanizados e, através de um roteiro cuidadoso, Vemos os sequestradores não como vilões, Mas como jovens que, apesar de métodos condenáveis, Desejam justiça e a voz em um sistema opressor. Realmente, né, no começo, quando a gente começa a ler já, né, Sobre esse filme, saber mais sobre esse filme, saber as cenas aqui, Saber que eles estavam lutando pela democracia, Eles, a gente não consegue ver eles como vilões, né, Mas apesar que eles estão cometendo crimes, E eles podem ser condenados, né, Então, mas eles estavam lutando pelos direitos deles, né, Mas o que essas pessoas do voo tem a ver com isso? As pessoas do voo não tem nada a ver com isso, Mas não é possível ver eles como totalmente vilões, como bandidos, Porque eles estavam lutando pelo sistema, né, Contra o sistema opressor. O realismo dos diálogos e a tensão crescente entre sequestradores e paisageiros Criam uma atmosfera claustrofóbica, intensa, Onde as emoções oscilam entre o medo e a esperança. É, será que eles irão conseguir ou não? Muito provável, muito difícil eles conseguirem, né, Mas as atuações desses atores e atrizes foram brilhantes, E vamos falar um pouco dessas atuações agora, tá bom, gente? Atuações impressionantes. As atuações de Alisson Emanuel, Inai Nandi Agabo, E Aloysi Akinzola, E Adam Garba. Nos papéis centrais, São impressionantes, Dando vida a personagens que representam a juventude Desencantada com as injustiças do governo. É, então teve muitas injustiças, né, no governo, E essa juventude estava totalmente desencantada, Queria lutar, queria ter voz. É como se eles fossem fantoches, né? A escolha de incluir simbolismos pessoais para sequestradores, Com nomes como Owiwi e Scriper, Aprofunda a carga emocional da narrativa, Revelando camadas frustradas e perdas, Que tornam suas ações compreensíveis, Mesmo que não sejam justificáveis. Realmente, Não é justificável sequestrar um avião, Mas as causas que lutar pela democracia, É muito boa, né, lutar pela democracia. Eles usaram os métodos errados, Mas, tem que lutar pela democracia sim. Peters conduz o filme com uma precisão técnica Que realça a experiência angustiante dos personagens E passageiros da tripulação. Em cenas com os oficiais nigerianos e vice-presidente chinês, O filme explora o impacto geopolítico do incidente, Mostrando como o destino de uma nação Pode afetar diretamente a vida de seus cidadãos comuns. A representação do último ato, Onde forças militares invadem o avião, É muito intensa e visualmente impactante, Mas, é a mensagem de sacrifício E a vontade de lutar por justiça Que realmente fica marcada para o público. É, que reflexão boa, né gente? Lute pelos seus direitos, Mas, lute pelo caminho certo. Independente se você tiver com outros caminhos, Não vá. Porque, no final, independente se Se você está lutando pela democracia, Lutando pelo seu direito, Usar os caminhos errados não adianta nada, Você vai acabar indo para a cadeia ou sendo morto, né? Conclusão. Vamos para a conclusão do crítico, tá? E se você está gostando, Chegou até aqui e ainda não apertou o dedo no gostei, Aperta o dedo no gostei, Que é muito importante vocês mostrarem Para a plataforma que estão gostando do nosso vídeo, tá bom? Conclusão do filme O Voo Sequestrado Transcende a simples narrativa de sequestro O filme é uma obra poderosa Que toca a luta de jovens contra a opressão E a necessidade de democracia Em tempos de abuso de poder Mesmo que a história tome certas liberdades ficcionais E a essência permanece autêntica Transmitindo o peso das condições sociais e políticas Que levaram ao ato desesperado O filme quer e consegue provocar, emocionar e estigar reflexões Apresentando um evento histórico Que com muita profundidade e relevância Tempos atuais são mais precisos Especialmente para aqueles que ainda lutam por voz e representação Então passa essa reflexão muito boa, né? Independente dos tempos, se são atuais ou não, né? Foi muitos anos atrás Mas serve para os tempos atuais Porque está acontecendo isso em outros países, né? Tipo a Venezuela E agora você pode assistir esse filmaço na Netflix E quem está nesse super elenco maravilhoso De O Voo Sequestrado Temos Nansi Izime A classificação para assisti-lo é acima de 14 anos de idade Esse filme está fazendo um grande sucesso Porque esses filmes fatos reais Que passam a ação, suspense e drama Sempre chama a atenção das pessoas E vamos para o resumão de Voo Sequestrado da Netflix Esse filme de ação, suspense e drama Que está agradando milhares de pessoas E vai agradar você também, tá bom? Então, quatro homens sequestram um avião Para tentar chamar a atenção E gerar mudanças sociais E derrubar um governo militar Então, esse governo militar Teve uma eleição, né? E o presidente que ganhou Não pôde se apossar Daquele momento Na cadeira da presidência Porque o governo militar não deixou Falou que ele perdeu Então, esses jovens revoltados Sabendo que aquela eleição não valeu Que a democracia não estava valendo Eles foram lá e sequestraram o avião Para fazer a democracia valer a pena Eles sequestraram esse avião Para lutar pelos direitos deles Mas, eles foram pelo caminho errado, né? Mas o que será que vai acontecer nesse filme? Será que eles vão conseguir algum resultado? Ou esse voo aí Esse voo sequestrado Não teve efeito nenhum? Independente, né? Do que aconteceu Se eles foram presos ou mortos Algum efeito teve que dar, né? E é isso, gente E é essa a indicação do canal Sobretudo de hoje Espero que vocês gostem E lembrando que temos muitas outras indicações Na nossa playlist Chamada Vídeos do Momento Essa playlist vai estar aqui na descrição É só vocês descerem na descrição Clicarem no Vídeos do Momento E apertarem Reproduzir Todos Após apertarem Reproduzir Todos Verão indicações de séries e filmes de gêneros Como ação, suspense, drama Ficção científica Comédia, romance Fatos reais, documentários Séries longas com várias temporadas Para vocês maratonarem por dias, por semanas Conforme o tempo que vocês tiverem Minissérie com uma temporada E poucos capítulos para vocês maratonarem Tudo de uma vez só No final de semana Só conforme o tempo que vocês tiverem Também vai contar de tudo Vai contar lançamentos e novidades De todos os streamings Da Netflix Da Google Play Da Prime Video Da Max De todos É só vocês descerem aqui na descrição E verificar se gostam de algum desses filmes E se gostar de alguma indicação do canal Sobretudo Não esqueça de apertar o dedo no gostei Que é o like Joinha, tá? E também deixar um comentário carinhoso Para a gente Nem que seja muito obrigado Uma palminha Um emoji Uma crítica construtiva Algo que nos faça Fazer mais vídeos para vocês Tá bom, gente? Tudo com respeito Deixe um comentário carinhoso Para a gente aí E também verifique Se vocês já estão inscritos No nosso canal Se ainda não forem inscritos Já se inscreva no canal Aperta o dedo no like E ativa o sininho de notificações E se puder Seja membro do nosso canal E o canal Sobretudo É parceiro da Amazon E nós deixaremos Para vocês aqui Alguns itens de venda De produtos De ótima qualidade Com ótimo preço É só vocês verificarem Esses itens aqui na descrição Os links vão estar aqui embaixo Lá na descrição, tá? Se vocês gostarem De algum desses produtos Compre através do nosso link Que vocês estarão Ajudando o canal Sobretudo Tá bom, gente? E é isso O canal Sobretudo fica por aqui Nós agradecemos muito Sua atenção Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau, tchau